Vamos fazer agora o capítulo 4 de Jude. Capítulo 4 de Jude, pedido de Celsius. Capítulo 4 de Jude, pedido de Celsius, pedido de Celsius, pedido de Celsius, pedido de Celsius. Você pode ser rash às vezes, mas... Vamos passar aqui, que afinidade. Aqui para colocar. Vamos lá. Vamos abrir mais aqui. Vamos lá. 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 O que? Seja lá. Não ainda. Leve. Die. Crizen Dury. Não é isso. Preparo. Seja lá. Minha sword cria. O que é o que é? 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 O que é isso? Os humanos. Eu diria que os espíritos são bem obstinados. Ficou de você. Eu tenho o meu... Agora eu tenho a força para... Não temos limites. Celcius, me desculpe. Desculpe! Não há tempo para o bravado. Você não pode desculpe. Eu sei que você quase exaustou a mana em seu fossil. Acho que essa batalha do ano passado... Deve ter levado muito de você. É por isso que eu esperava... Que podíamos falar isso. Mila? Oh, nada. Eu acho que é engraçado... Que vocês humanos... Tenham um prazer para ver outros... Mais claramente que vocês. Eu só... Quero ver novamente. Um lugar de nostalgia. Algo aqui? Dentro dos caverns de ice? Há uma pequena cidade perto de aqui. Há uns 500 anos atrás. Agora não há nenhum traço de isso. O tempo passa muito mais rápido para os humanos do que para os espíritos. É triste que isso se desculpe. Mas é só como é. É. Sim, ele está certo, sabe? Tem que ter algum traço de esses tempos ainda deixando. Nós vamos ajudar você a procurar. Mas se nós achamos algo... Você tem que promissar de não nos dar o frio. Basicamente, ele está propondo um negócio. Então... O que você diz? Você está certo sobre isso? Você provavelmente não encontrará nada. É certamente possível. Mas, pelo menos, não há problema em tentar. Não você acha? Você é um estranho. Muito bem, você tem seu negócio. Então, você pode nos dar ao lado de qualquer outro lugar que você lembra? Eu entendi. Então, os nomes de humanas contemporâneos... Eu entendi. Os nomes de Cajara, 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 Cajara e Cajara. Os nomes de Gondala, Cajara. Eu vou te levar lá, então. Quando você estiver prontos, diga meu nome. Eu vou restar minha forma física até que eu escutei. Entendi. Restar no meio tempo. Bem, parece que temos um monte de espaço para ver. Você realmente é bom para qualquer pessoa, não é, Jude? Não, isso não é verdade. Ok. Ei, obrigado por toda a sua ajuda hoje. Eu realmente agradeço. Eu acho que eu vou precisar de novo antes de tudo isso. Tchau. Tchau.